Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edirland Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. Que bom que você está aqui. Hoje, mais uma live ao vivo aqui, o nosso compromisso, nosso encontro semanal toda terça-feira com o nosso podcast aqui, a nossa live, o Papo QAP, sempre trazendo um convidado ou mesmo fazendo uma live diretamente com vocês e tirando as dúvidas de vocês por algum assunto que a gente escolher, beleza? Hoje nós temos um convidado muito ilustre, é o Oliver, professor Matheus Oliver do Instituto Oliver, ele que é responsável por formar milhares e milhares de profissionais de segurança aí com curso de gestão de segurança privada sequencial, formando profissionais aí, ajudando eles a melhorarem o seu currículo, ter um curso superior para poder entrar nessas vagas aí que as empresas estão cada vez mais exigindo curso superior e também pessoas que têm o interesse de fazer concurso público, esse curso superior sequencial tem ajudado bastante e o Matheus Oliver, o professor Matheus Oliver hoje é o nosso convidado. Então, se você tem dúvidas sobre o curso de gestão de segurança privada, sobre o curso de gestão no formato sequencial, já deixa a sua pergunta que depois quando eu começar a fazer as perguntas da participação de vocês, eu começo lá de cima, você sabe, eu não vou lá de baixo, eu começo lá de cima, então já pode fazer as suas perguntas se você tiver alguma dúvida, tá? E no decorrer da entrevista aqui, você também pode colocar as suas dúvidas aí. Lembrando que toda terça-feira nós temos aqui o Papo QAP e na quinta-feira nós temos o Segurança Privada Notícia, essas notícias que marcaram a semana, a gente traz aqui para você aqui fazendo ao vivo também o nosso telejornal aqui no nosso canal. Então, fique ligado que o Papo QAP já vai começar. É isso aí, rapaziada. Então, agora, trazendo para vocês o nosso convidado, professor Matheus Oliver. Professor, seja muito bem-vindo ao canal Vigilante QAP. Obrigado, mestre. O prazer é meu estar aqui de imenso, né? Tenho essa oportunidade de estar falando com o senhor e um mestre, um mestre da segurança privada. Show de bola. Professor, separei algumas perguntas aqui, né? E depois nós teremos aqui as perguntas dos nossos participantes. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero saber se vocês me escutam bem. O áudio está bom? Está audível? Então, coloque aí no chatzinho que você está ouvindo bem. E, antes de mais nada também, eu quero colocar aqui para vocês aqui no chat o link da nossa live para você poder compartilhar nas redes sociais. Não deixe também de dar o seu joinha aí, né? A sua curtida aí para ajudar a levar o nosso vídeo aqui do nosso canal para mais pessoas. Então, compartilhe aí nas redes sociais o link da nossa live, né? Porque isso aí vai incentivar a gente a poder estar fazendo essas lives aqui para vocês ao vivo. Então, vamos lá. Professor Matheus, primeiramente, né? Eu sei que muita gente te conhece, mas algumas pessoas talvez não conheçam o professor Matheus Oliver. Então, a primeira pergunta aqui é quem é o professor Matheus Oliver? A pergunta que não quer calar é quem é o professor Matheus? Quem é o professor Matheus? A pergunta de um milhão de dólares? É, a pergunta de um milhão de dólares. Mestre Angilan, então, o Matheus é um cara formado em gestão de segurança privada, graduado em RH, pós-graduação em direito penal, processo penal, faço faculdade de direito, né? Sou ex-policial militar de Minas Gerais, eu dei baixa na Polícia Militar agora em dezembro, vou ficar só por conta da nossa empresa aqui, do Instituto Oliver. E já passei no concurso da Prefeitura, de Uberlândia, concurso da Polícia Militar. Aprovei comigo na Polícia Militar em 2018 mais de 16 alunos, né? Que entraram com a gente aí no curso. Teve três que, infelizmente, foram reprovados no teste psicológico. E o professor Matheus é esse cara aí doido, que dá aulas, né? De madrugada, de dia, de tarde, de manhã, de noite. Que tenta colocar na cabeça das pessoas que o estudo é a melhor forma de se desenvolver intelectualmente, né? Passar em concurso público, seja através do mercado público, concursos públicos, ou através do mercado privado, através da sua qualificação profissional. Então, esse aí é o professor Matheus, tentando mudar a vida das pessoas através do estudo, né? Através, simplesmente, do estudo. Muito bom. Realmente, o estudo, ele faz essa transformação na vida das pessoas. É isso que eu tento passar para as pessoas também, porque é a transformação que eu vi na minha vida, né? Eu também, eu fui concurseiro, né? Estudava muito para concurso. Coisa de 12, 13, 14 horas por dia, 15. O que dava, eu estava estudando, né? Só que o destino, ele, através dos estudos também, acabou me levando para outro lado. Eu falei assim, cara, eu acho que o concurso público ainda não vai ser, o meu caminho está melhorando. Então, mesmo assim, foi através dos estudos, né? Mas, professor Matheus, pode falar. Puxando um gancho, Mestre, do que você falou aí, às vezes a pessoa pensa assim, o cara saiu do concurso público para ir para o empreendedorismo. Só que, no empreendedorismo, a gente estuda e estuda muito. Mas é muito mesmo. Não passa, né? Se você decidiu ser empreendedor, você decidiu estudar para a vida toda, porque o tempo todo eu estou estudando para melhorar o meu negócio. Mas é isso, cara. Eu acho que tudo começa... Rapaz, de quando eu comecei a estudar para concurso, as coisas começaram a melhorar para mim. Muita gente achava que eu fazia faculdade de Direito, porque eu uso muito matéria do Direito nos meus vídeos para ajudar mesmo profissionais de segurança privada, devido ao aprendizado que eu tive estudando para concurso público. Eu estudando para concurso, eu falei, caramba, cara, é assim? Aí eu falei, pô, isso dá um vídeo. Eu ia lá e ia fazer um vídeo. O professor me diz uma coisa. Você falou alguns concursos aí, né? Eu sei que você passou. Quando eu te conheci, você tinha passado no concurso da Polícia Militar, você já falou um pouco sobre isso aqui, né? Eu quero saber, o curso... Isso, o curso de gestão de segurança pública e privada te ajudou a passar em algum concurso? Alguns concursos, né? Agora eu sei que são mais. Quais foram que esse curso, sem ele, você não poderia ter feito, pelo menos? Quais os cursos que te ajudou a passar? É, o primeiro curso superior que eu fiz, de fato, foi o sequencial, né? Foi esse curso superior sequencial de gestão de segurança pública e privada. E sim, claro que ajuda. Até porque você tem um conteúdo programático que acaba que é cobrado em diversos editais de carreiras policiais. Então, o cara, quando ele faz um curso superior sequencial, tem muitas pessoas que gostam de menosprezar, né? É um curso superior muito rápido, um curso superior de curta duração. Não dá pra aprender nada. É engano seu. Você não vai aprender se você não estudar. Da mesma forma que você fizer uma graduação de 5 anos, um tecnólogo de 2 anos, uma licenciatura de 3, 4 anos, você não vai aprender se você não estudar. Então, assim, ajuda e ajuda muito. Principalmente essas pessoas cruas que acabaram de sair do ensino médio, né? E ainda mais quando tiveram um ensino médio lixo, né? Deu pra aprender nada. Então, assim, ajuda demais. Abra um leque, tá? Abra, assim, várias portas no mercado do concurso público. Eu arrisco dizer que 80% dos concursos públicos aceitam e exigem qualquer nível superior, sem especificar a graduação. Então, qualquer nível superior, de acordo com a lei de diretriz e base de educação e de acordo com o meio que aceita. Então, o cara que, às vezes, só ativamente no médio, faz um curso superior sequencial desse aí, além dele ter nível superior completo, né? Ele ainda se prepara pro concurso público. Você quer ver um exemplo, mestre? Na maioria dos concursos públicos, cobram a disciplina de direito constitucional, que é o maior ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, certo? Pois bem, no nosso curso superior sequencial de gestão e segurança público privada, tem a disciplina de direito constitucional. Na maioria dos concursos públicos, cobra-se a disciplina de direito penal, que é o código penal, propriamente dito. A gente tem a disciplina do código penal no curso superior sequencial, na grade programática de conteúdo do curso superior sequencial. Então, você vai ter ali a teoria geral da administração pública que cai também em concursos públicos, direito administrativo, penal militar, né? Então, assim, tá tudo lá. Então, ajuda sim e ajuda muito. E me ajudou sim. Eu não vou ser hipócrita aqui pra falar que ajudou, porque ajudou sim, ajudou muito, tá? E muito mesmo. Acredito também que tem que ter um estudo específico pra concurso, né? Mas, assim, quais dos concursos que você passou que você tinha que ter um curso superior? E o curso superior sequencial de gestão de segurança pública e privada permitiu que você fizesse esse concurso? Qual deles? Então, quando eu entrei, eu já tinha graduação, mas, assim, por exemplo, vou falar especificamente do concurso que eu fiz da Polícia Militar de Minas Gerais em 2018. Teve uma galera que entrou no curso superior sequencial. Mas é uma galera, entendeu? Pessoas que tinham ensino médio, fez o sequencial em no máximo seis meses e entraram no curso de formação. Então, assim, essa mesma galera que entrou no curso superior sequencial, tinham outras pessoas que entraram com graduações. Fizeram quatro anos de faculdade, cinco anos de faculdade, dois anos de faculdade. Então, assim, você imagina a felicidade de uma pessoa dessa poder tomar posse de ocorrer o ato de desenvolvimento originário primário no curso de formação, porque ele tem curso superior, ele é reconhecido pelo MEC, mas em curta duração. Então, assim, eu não cheguei a usar ele para poder apresentar, mas se eu não tivesse, tivesse que ir, eu poderia apresentar ele e entraria normalmente. Entendeu? Como diversas outras pessoas e diversos alunos nossos também do curso de formação entrar somente com o curso sequencial. E você falou uma coisa interessante, que as pessoas, elas têm um preconceito pelo tempo de duração, né? Isso aí também passa para quem faz o curso no modelo tecnólogo. Tecnólogo aqui no Brasil é uma coisa, assim, ainda se vê como uma novidade, mas no mundo todo, tecnólogo é a coisa do momento. É o que mais se estuda aqui e ainda é a minoria, né? As pessoas ficam muito focadas naquele curso de quatro anos e tudo mais, mas a graduação também do tecnólogo, na maioria dos países eu estava olhando, eu fiquei de cara quando eu vi uma matéria que inclusive quem fez foi o Taz, que fazia aquele programa lá do CQC, ele fala sobre curso de tecnólogo. Quem tiver curiosidade de pesquisar no YouTube, você vai ver que no mundo todo as pessoas dão preferência em estudar tecnólogo e fazem dois anos da sua faculdade. Então, o sequencial passa um pouco do que o tecnólogo passava, que hoje já está mudando essa concepção. Você tem aí, mestre, um pouco até de dor de cotovelo, né? A galera das graduações de cinco, seis anos não admite, né? Mas é igual o concurso da Polícia Federal, por exemplo. Você tem um cara que fez cinco anos de direito, bacharel de direito, você tem um cara que fez dois anos de RH, Recurso Humano, certo? Os dois podem concorrer à vaga de agente da Polícia Federal ou da PRF e tomar a posse e os dois vão ganhar um meio salário. Exatamente. Não tem lá o outro dos cinco anos, o outro dos dois, os dois concorrem ao concurso. Já visto que o concurso pede qualquer graduação de nível superior. Então, justamente o que você falou, tem muita gente que desconhece. Só que curso superior sequencial, curso tecnólogo, isso existe há mais de 24 anos. Não é novidade. A novidade é a maioria dos concursos agora aceitarem eles, né? Mas esses cursos superiores existem há mais de 24 anos. É a mesma coisa. Lógico, que a gente está falando de concurso público, né? Tenha esse preconceito e tudo mais assim, mas é algo que vai passar. É aquilo que você falou. O cara vai assumir o mesmo cargo se ele fizer concurso público. Mas trazendo para a iniciativa privada, por exemplo, hoje as empresas exigem muito que o cara tenha um curso superior. As empresas estão exigindo. O cara para trabalhar na segurança privada, por exemplo, quer trabalhar de coordenador, de supervisor, eles pedem lá curso superior. Meu irmão, eles não querem saber se é super sequencial ou se é tecnológico ou não. Quer saber se é o nome superior. Exatamente. Então, é uma forma de você estar melhor para o mercado de trabalho de uma forma muito mais rápida, né? E se você gosta de estudar, meu irmão, depois você vai lá e faz. Não tem problema nenhum. Mas agora, mestre, eu tenho uma pergunta aqui também muito importante que muitas pessoas têm dúvida. Explica para a gente o que é o curso superior sequencial. Bom, vamos lá, senhor. O curso superior sequencial é um curso superior de curta duração. A gente tinha duas modalidades de nível superior sequencial. Tinha uma que era de 1.600 horas, né? Que te dava um diploma de nível superior. Foi extinto em 2017 pela resolução do BEC, podendo ser ofertado até 2019. E a gente tem o nosso que vale ainda, que é o de 840 horas aulas que não tem previsão para extinguir e não vai ser extinto. Existe há mais de 24 anos nesse curso. E que te dá um certificado de nível superior, né? Qual que é a diferença? A diferença está no nome, na especificação do nível superior. Então, eu tenho superiores que emitem diplomas e que são graduações ou tecnólogos ou licenciaturas que basta ter nível médicos completo para você fazer. E eu tenho também curso superior sequencial que vai te dar um certificado de nível superior que basta também você ter nível médicos completo para fazer. Então, independentemente, se você quer fazer concurso público, você vai analisar a lei de provimento do cargo que você quer ocupar e não edital. A gente brigou, cara. Eu só não lembro se foi que a Polícia Civil de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, não lembro. A banca era FUNPAR. A banca, o edital, foi publicado pedindo diploma de nível superior. E aí, os alunos, professor, mas a lei fala outra coisa. Quando eu fui ler a lei, mestre, a lei pedia nível superior em qualquer área. Sem falar diploma. E quem manda no concurso não é o edital, é a lei de provimento de cargo. Então, eu liguei na banca FUNPAR, passei essa orientação para os mesmos, alertei sobre a exigência de se seguir o princípio da legalidade. Os mesmos foram lá, retificaram o edital, nem colocaram nível superior em qualquer área. Ou seja, se o seu edital pede nível superior em qualquer área, o seu conhecimento é válido para tomar posse. Se na sua empresa pede-se nível superior em qualquer área para você virar um gestor, um supervisor, para ter um adicional de escolaridade, um adicional de salário, o seu curso superior de sequência, ele vale, ele agrega muito. Mas é muito mesmo. Então, o curso superior de sequência é isso, né? É como se fosse o ex. Você não tem um ex, você faz tudo em seis meses, está na lei de direitos e base de educação, você não termina o ensino médio, ensino fundamental, a mesma coisa é o curso superior. O curso superior, no campo do saber de complementação de estudo, é um curso superior mais rápido, com formação específica. Ou seja, no nosso caso, gestão de segurança pública e privada, pública para o cara que quer usar na área pública, no setor público, com cursos públicos, e privada, gestão de segurança pública e privada, para o cara que, principalmente, para as pessoas que trabalham na área da segurança privada, principalmente. O cara pode virar um gestor, pode virar um supervisor, pode ganhar mais. Eu tive um aluno aqui, o seu José, ele tinha 57 anos de idade, só tinha ensino médio completo, mas tinha 10 ou 12 anos que ele era porteiro, uma coisa assim. E aí, o pessoal conhecia ele muito tempo e ele precisava ocupar uma vaga lá de gerente, supervisor, uma coisa assim. Mas exigia-se nível superior em qualquer área. Então, ele encontrou a gente na internet, eu liguei para ele, liguei para o chefe dele, falei, não, ele vai fazer com a gente aqui. A gente até ajudou ele a fazer o curso, fez o curso e ocupou a vaga de supervisor, teve um aumento de salário, porque era de confiança, estava muito tempo na casa, só precisava desse requisito de nível superior em qualquer área. Então, assim, é uma bênção, esse curso é bênção de Deus na vida das pessoas. O professor, eu queria abrir um parêntese aqui que você falou, não está na pauta, mas você falou do EJA e desde já eu queria agradecer o Instituto Oliver que tem feito um belo, um trabalho social, pode-se dizer, que está realizando os sonhos, até quebrando frustrações que as pessoas trazem durante muito tempo por não ter o ensino médio completo. e hoje o Instituto Oliver, através lá também onde a gente divulga, tem lá a possibilidade da pessoa fazer o seu ensino médio completo através do EJA, que é do governo e muitas pessoas, eu falo com elas, cara, para de sofrer, tem gente reclamando assim, mas tem muita gente que não tem um ensino médio, trabalha muito melhor do que quem tem, cara, pare de dar desculpa, pare de sofrer, hoje você pode fazer um ensino médio em casa, cara, e eu olhei lá para trás, muitas pessoas que trabalhavam comigo não tinham ensino médio, e eu pergunto, cara, por que você não faz um supletivo? Ele diz, primeiro, não tem no meu bairro, segundo, eu vou ter que, não vai encaixar com o meu horário, ou eu trabalho, ou eu estudo, uma vez eu lembro que eu estava estudando, eu estava no ensino médio, cheguei para o professor, eles mudaram, antigamente entrava às 19 horas, eles mudaram para 18 e 20, eu falei, fui lá conversar com o diretor, diretor, não dá para mim chegar aqui 18 e 20, eu trabalho ele, ou você trabalha ou você estuda, você vai ter que escolher, então assim, o cara não tinha possibilidade, porque o horário não se encaixava com o trabalho dele para ele poder fazer o supletivo, outra, ele tinha que esperar surgir vaga, aí ele ia gastar passagem, alimentação, ia trabalhar cansado, ia estudar cansado, para poder fazer o supletivo, hoje você estuda no seu computador, tablet, celular, através do EJA, fala um pouco para a gente como é que funciona o EJA, quanto tempo você está trabalhando com ele, e fala um pouco sobre o EJA aí, essa possibilidade da pessoa terminar, parar de sofrer, que nem eu falei, e ter o ensino médio completo. Pessoal, deixando aí, abrir um parênteses aqui, só para deixar claro para os senhores, que qualquer curso nosso, a gente tem parceria com o Ediland, você pode estar em direto no site do Ediland Soares, o Ediland Soares é um parceiro nosso, desde 2018, aqui da nossa empresa, então qualquer curso que você tenha interesse, seja superior, ele vai direto no site que você tem um desconto especial, então quem vai através do site do Ediland tem um desconto especial, depende de qualquer curso desses aí que a gente está citando aqui na live. Então o que acontece, o curso EJA, que é a educação de jovens adultos, é diferente do Enseja, do Enseja, do CEDEC, o EJA você faz tudo 6% online na sua casa, você consegue terminar o ensino médio, o ensino fundamental em 6 meses, 100% online, se você quer terminar só o fundamental e só o médio, você faz duas provas quando você terminar de assistir as aulas, o prazo é 6 meses no mínimo, e se você estiver tentando concluir o seu ensino médio, não interessa se você parou no primeiro, no segundo, no terceiro, no colegial e não terminou, não interessa, qualquer, seja parou no primeiro, no terceiro, você faz uma prova para concluir o ensino médio completo, seu nome é publicado no diário oficial, é como se você tivesse feito o seu ensino médio de ensino regular, a gente teve diversos alunos aí, que tomou posse no concurso da Polícia Militar de São Paulo, a gente teve diversos aprovados no concurso da Polícia Militar de São Paulo, que lá existe nível médio completo e o indivíduo tinha o nível médio completo, cada de 25 anos, 27 anos, 23 anos, e deixou estudar, porque estava trabalhando, e fez o EJA com a gente, graças a Deus, que tomou posse aí, em 2019, e tem uma outra galera agora que vai tomar posse em outro. Então assim, é o que você falou, cara, são prioridades, prioridades, agora, nem desculpa o miserável tem, né, não tem mais desculpa, não tem mais desculpa, então deixe de sofrer, entra aí, o link está aí no chat, mas você pode entrar lá, Edirland Soares Treinamentos, tem um link lá para você conhecer o EJA e fazer o seu ensino médio completo, deixar de ter, poder passar a ter o ensino médio completo, que é, por enquanto, é o que é exigido pelas empresas. Eu lembro que a minha professora falava, ó gente, vocês estudam, tá, que daqui um tempo, para ser motorista de ônibus, vocês vão ter que ter a oitava série. E não sabia ela que pouco tempo depois, sem o ensino médio, você não fazia nada, nenhuma empresa te contrata para nada. Ela falava, ó, para ser gari, hoje tem que ter a quarta série, e para ser gari, em muitos lugares, exige até o ensino médio completo, então, deixe de sofrer e vai estudar. Olá, mestre, uma pergunta importante também, quais os benefícios de se fazer gestão de segurança privada superior sequencial? qual os benefícios de fazer o superior sequencial? Ó, um dos benefícios, né, é você poder tomar posse num concurso público que você sonha em entrar, e por algum motivo alguém falou para você que você deveria fazer faculdade quatro anos, não é bem assim, por exemplo, concursa Polícia Militar de Minas Gerais, tem muita gente que sonha em ser policial militar de Minas Gerais, e a Polícia Militar de Minas Gerais, a qual eu fiz parte das fileiras da corporação, pede nível superior em qualquer área. E tem gente que pensa, nossa, vou ter que fazer quatro, cinco anos de faculdade para entrar, não, meu amigo, se você fizer o curso para você começar, você toma posse. A lei de provimento do cargo pede qualquer nível superior. Então você pode realizar o seu sonho de se tornar um policial militar, um policial civil, um policial penal, a gente tem o edital publicado aí, que as provas vão ser agora, dia 7 de setembro, se eu não me engano, dia 14 de setembro, para a Polícia Penal de Alagoas, né, que pede nível superior em qualquer área, um salário bom, acima de R$ 3 mil, na iniciativa privada, você pode ter um aumento de salário, você pode dar aulas depois de formado, você pode virar um gestor, um supervisor, um líder de empresa, né, qualificação do seu currículo, então você pode qualificar melhor o seu currículo, lá vai ter lá curso superior sequencial de gestão e estudação privada, então vai abrir diversas portas, viu, Mestre? Eu falo assim, a gente nunca perde, né, cara, por estudar, por investir em conhecimento, investir em absorver de formação, a gente nunca perde, não, às vezes as pessoas pensam, ah, mas eu vou fazer, tem alunos que estão querendo fazer o curso agora, por causa da pena que saiu, a prova é agora, o dia 15 de agosto, será que vai dar tempo? Não, vou fazer só depois que eu passo na prova, mas meu amigo, você está pensando, sua cabecinha está pequena demais, você tem que pensar fora da caixa, o ano que vem tem concurso de novo, se tiver concurso de novo, você já está com o nível superior completo, entendeu? Tem outros concursos, tem outras coisas, outros benefícios, que você vai poder usufruir para a sua formação superior sequencial, você está pensando dentro da caixa, tem que pensar fora da caixa, então, são diversos benefícios que o curso superior sequencial de gestão de segurança pública e privada proporciona para o formato. Eu lembro que, você falou vários benefícios, mas são muitos benefícios mesmo que você deu exemplo aqui, me fez lembrar quando eu estava na faculdade e foi... Isso, esse também tem um, você tem que interromper, tem esse também, do cara, às vezes, fazer um tecnólogo que há dois anos, vamos supor, de RH, foi meu caso, ou gestão de segurança privada, ele apresenta o sequencial e ele faz de um ano em um ano e meio, então, ele perde seis meses. Tem esse benefício, o senhor falou também da faculdade, de direito, você apresenta o seu curso sequencial lá e já bate em seis meses na faculdade. Serve também como prova de títulos também, então, tem outros benefícios, que nem lembra, é muito benefício. Não vou falar mais sobre isso, tem aqui nas perguntas aqui, mas eu lembro que, quando eu entrei na faculdade, mestre, o professor de administração, foi nas primeiras aulas, as pessoas estavam se apresentando e falaram, gente, uma coisa que vocês não pararam para pensar aqui agora, vocês acabaram de deixar de ser ensino médio completo e agora vocês são ensino superior incompleto. Já mudou, algo já mudou, vocês não são mais ensino médio completo. Então, de todos os benefícios que você falou, tem um grande benefício também, que você se destaca do meio da multidão. Aquele monte de gente lá com o ensino médio completo, em três meses você é nível superior. E tudo é um começo, né, Nobre? Que você começa, você faz uma faculdade dessa, daqui a pouco você se interessa em querer fazer mais, e você vai lá e abate as matérias lá e estuda outras coisas, e por aí vai. Então, assim, benefício não falta para você poder fazer esse curso. Mas, mestre, me diz uma coisa, quais os concursos que se pode fazer com o curso superior, sequencial, em gestão de segurança pública e privada? Hoje, que o senhor saiba. Eu sei que é muito concurso, não tem como se elencar todos, mas os principais, que o senhor, assim, que se encaixa bem com a área de segurança, até possa sair um pouco da área de segurança, assim, que possa interessar quem fizer esse curso superior, quais os concursos bacanas aí que eles podem fazer? As cabeças. Essa pergunta é muito boa, mestre. Os principais, polícia militar, polícia civil, polícia penal, bombeiro, guarda municipal, esses concursos que pedem nível superior em qualquer área, sem falar graduação, como no caso do DF. Por quê? O Distrito Federal, quem paga eles é a União. Quem paga os órgãos de segurança pública do Distrito Federal é a União. Então, lá existe graduação. Então, sequencial não vale, mas Goiás, do lado vale, na PMG, na PMGO, e aí pagam um salário muito bom, porque agora extinguiu o soldado terceiro de classe, passou por soldado segunda classe. Polícia Civil de Goiás também aceita. Então, tem diversos concursos das carreiras policiais estaduais que pedem nível superior em qualquer área que você pode apresentar o seu curso de segurança sequencial que vai ser aceito. Agora, saindo um pouco das carreiras policiais, em se tratando de concurso público, quais os concursos? A pergunta é concurso. A gente também vai ter os concursos públicos, mestre, da área administrativa, do município, do estado. Então, tem diversos concursos municipais e estaduais que pagam bem para caramba e que pedem como requisito mínimo o ensino médio completo em qualquer área. Sem falar graduação, concurso para a prefeitura, concurso para o estado. Então, assim, são diversos concursos públicos que pedem nível superior em qualquer área. Seja em carreiras policiais, carreiras administrativas ou até mesmo judiciárias. Nós temos aí carreiras para o Tribunal de Justiça que pede como requisito mínimo o ensino médio completo. Então, você vai ter até para carreiras judiciais a exigência de algum cargo técnico administrativo, auxiliar administrativo que se exige qualquer nível superior completo, sem falar graduação. Então, assim, a nossa especialidade, aqui no Instituto Olho, é carreiras policiais. Você utiliza esse curso superior em diversos outros concursos públicos em outras áreas do setor público. Administrativo, judiciário ou também de carreiras policiais. Show de bola. eu estava olhando aqui e no chatzinho já tem várias perguntas para você ali. Daqui a pouco a gente vai passar para as perguntas da nossa audiência, tá? Mas me diz a coisa, mestre, com as matérias, né, do curso superior sequencial, é possível eliminar matérias em uma graduação com curso superior sequencial? Por exemplo, se a pessoa quiser fazer depois o gestão de segurança privada, graduação ou administração ou qualquer outro tipo de tecnólogo que tenha essas matérias, é possível abater? eu fico, é possível sim, sempre ensinei e a faculdade ela tem que abater sim. Então, se abate seis meses, se abate um semestre. Se abate um semestre. Então, mesmo que ela tenha a opção de fazer depois, se você tem, se você quer, se não, eu quero fazer o curso sequencial para mim já ter o meu curso superior, já sair do nível médio para o superior, e depois eu quero fazer o gestão de segurança privada presencial ou semipresencial ou até mesmo totalmente online, mas eu quero a graduação, eu quero ter um diploma, dá para abater as matérias. Você não tem, aqui não tem tempo perdido. Não tem tempo, não tem dinheiro perdido. Se você... Sai ganhando. Sai ganhando, você vai ter o curso superior, você já... Você vai ter dois. E, de imediato, você já sai do ensino médio. Você já passa para a categoria ensino superior, aí as portas se abrem. São cargos melhores. E eu vou abrir um gancho aqui, eu vou abrir um gancho aqui para alertar, porque ainda bem que eu, ainda bem que eu comecei a trabalhar com oito anos de idade, então hoje eu estou com 25, então tem 17, 16 anos que eu trabalho sem parar, porque nem em férias nunca tirei, Então, assim, ainda bem que eu comecei a trabalhar cedo, né? E me casei cedo também, eu fiz cedo para acordar para a vida e comecei a estudar cedo. E aprendi isso, eu aprendi o... A chave do mundo pós-moderno é o seguinte, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais curso você fizer, quanto mais especialização você tiver, melhor é. Quanto menos você tiver, mais para trás você fica. Tem o eixo para fazer? Manda bala, não perde tempo não. Tem o curso, o sequencial para fazer? Manda bala, não perde... Tem a graduação, vou fazer, tem a pós-graduação, vou fazer, mas não perde tempo. Porque nesse mundo que a gente está hoje, a tendência é só piorar. Só vai vencer e só vai permanecer em destaque quem tem mais qualificação. Isso é fato. Quem estuda mais, quem tem mais curso profissionalizante, quem tem mais curso superior, quem se qualifica mais, quem se destaca mais no mercado. Então, é a verdade. Infelizmente, mas é a verdade. Então, o indivíduo tem que ser inteligente, esperto e correr aí para correr atrás do tempo perdido. Professor, você fala uma coisa interessante que é algo que eu falo muito com os meus alunos. A gente usa uma... É a mesma coisa, porém, eu falo um detalhe diferente. Eu também comecei a trabalhar com oito anos de idade, eu vendia flores, depois eu conheci o picolé, fui vender picolé. Eu fui no picolé, eu não fui flores, não. É, rapaz, eu era tão empreendedor que lá onde eu trabalhava, vendia o picolé, a mulher me alugava a caixa de picolé dela, então, quando eu chegava, eu tinha que prestar conta do dinheiro do picolé que eu peguei consignado para vender e o aluguel da caixa. E eu ficava, não, cara, se eu comprar uma caixa, vai sobrar mais para mim. Batalhei, comprei a minha própria caixinha de picolé e fui crescendo lá no mercado picolé. E, rapidinho, não tomar muito tempo da live, eu peguei, eu pegava o ônibus, minha mãe, nossa, minha mãe depois que ela descobriu isso, ela ficou louca, eu pegava o ônibus, passava debaixo da roleta e ia para uma outra cidade, para um terminal de ônibus, o picolé lá era 15, eu vendia o meu a 10. Aí os meninos chegavam, oi, você está vendendo a 10, você está quebrando o nóis. Eu falei, cada um bota o seu preço, meu irmão. E eu voltava com a caixa vazia, levava um monte e voltava com a caixa vazia. Mas, então, eu sempre falo com os meus alunos isso que você fala, quanto mais eu sei, mais sorte eu tenho. Porque as pessoas acham que as coisas na vida da pessoa acontecem por sorte, né? Não, o cara teve sorte na vida. Não, quanto mais eu sei, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Então, não tem tempo perdido quando você está estudando. Não tem dinheiro jogado fora. As pessoas ficam, ah, eu quero fazer o curso de gestão de segurança privada. Vai valer a pena? Amigo, o que você vai fazer com o seu certificado, com o seu diploma, o que for, você que decide se você quer pendurar na parede ou se você quer usar isso. Mas uma coisa eu sempre que falo também, sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo. Então, se a oportunidade chegar para você e você não estiver preparado, você não tiver o seu... Acabou, meu irmão. Nossa, você tem um bom currículo, mas você tem curso superior? Não, não tenho. Poxa, cara. Quando você tiver o curso superior, você volta aqui. Acabou, filho. Eu sempre ouvi dizer que a oportunidade, ela é careca, igual a eu, só tem cabelo na frente aqui. Aí quando ela vem, você tem que pegar de frente. Depois que ela passar, você vai tentar segurar, acabou, filho. Já era, é liso, né? Vamos lá. O curso superior, gestão de segurança pública e privada na forma sequencial, é reconhecido pelo MEC, mestre? Essa é a pergunta que as pessoas mais falam. Você já devia estar esperando, né? Mas, explica para a gente, mestre. É reconhecido pelo MEC? Eu sabia que ia ter essa pergunta aí e para quem não gostaria que não fosse reconhecido, eu só lamento, é reconhecido. Eu afirmo para os senhores, eu, professor Matheus Oliva, afirmo para os senhores, que o curso consequencial de gestão de segurança privada é reconhecido pelo MEC. Tem a resolução, além de diretriz e base de educação também, Lei 9.3.9.4, de 1996, artigo 44, incisos segundos. Está claro lá a resolução do MEC, então, não tem como a gente ofertar curso superior sem ser reconhecido pelo MEC, não teria validade nenhuma, né? Então, quando isso aí, a resposta é sim. Sim, 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 sim. Sem medo, está aqui meu rosto, minha cara, estou afirmando para os senhores, o curso consequencial é reconhecido pelo MEC. Eu sou lá mesmo, para quem não queria que não fosse, mas é. É isso aí, muito bom saber que a pessoa está fazendo algo, né, que tem ali, é reconhecido pelo MEC, é algo, gente, curso superior sequencial, você pode fazer pesquisa, você pode pesquisar, está aí, o conhecimento hoje, você não depende de alguém te passar o conhecimento, você pode pesquisar, você vai ver que tem lei que permite, tanto que é também reconhecido pelo MEC. Vamos lá, professor Matheus, diz para nós aí, como é que funciona o curso superior sequencial em gestão de segurança pública e privada? Assim, eu quero perguntar como que os alunos estudam? É apostila, é videoaula, como que funciona? Então, o aluno, ele comprando o curso, para comprar o curso, ele tem que colocar o e-mail dele, inclusive o e-mail, ele é repetido duas vezes, para ele não colocar o e-mail errado, então pede para ele repetir o e-mail duas vezes na hora de fazer a matrícula do curso. Aí o que acontece? Nesse e-mail que ele cadastrou, ele recebe o link de acesso do portal do aluno, aí ele vai clicar no link que ele recebeu, vai criar uma senha e acessar o portal. Lá no portal do aluno, tem os módulos, e tem o primeiro módulo, que é o módulo Bem-vindo Passo a Passo. Nesse módulo Bem-vindo Passo a Passo, tem um vídeo meu, com todas as instruções, para ele concluir o curso. Então, o curso tem duração mínima de três meses, duração máxima de um ano. Se deu três meses, ele assistiu as videoaulas, marcou como concluída, avaliou as videoaulas de uma cinquistrela, ele pode apresentar o trabalho dele. É um trabalho simples, é um resumo que ele faz, o que ele entendeu do curso em 100 linhas. E a gente envia a prova para ele fazer online. Se deu um ano e um dia, perdeu o curso, vai ter que comprar o curso de novo. Então, tem até um ano, igual o semestre na faculdade. Eu já perdi semestre na faculdade. Eu já perdi semestre na faculdade. Eu paguei o semestre inteiro, mas não consegui fazer o trabalho, a prova até ficar de correria. Só a gente que é empresário, sabe o que a vida da gente é uma loucura, não tem tempo para nada, nem para dormir, dorme, quando sobra tempo. E aí, eu já perdi semestre na faculdade. Então, o curso, para você conhecer um curso superior como qualquer outro. Tem validade, então tem um tempo máximo de um ano de validade. Então, assim, de três meses a um ano. Então, é muito simples. Tem grupo de WhatsApp para alunos, está lá o módulo, o grupo de WhatsApp, ele é colocado em grupo de alunos. Então, tem suporte 24 horas ao aluno. Tem o material em PDF, que a maioria dos alunos gostam de imprimir, que é a apostila do curso de novo sequencial, que eles imprimem quando encadernar, mas se não quiser imprimir, não tem problema, já vai lá em PDF digital. E já tem as aulas. Ou seja, o aluno estuda de acordo com a disponibilidade dele, ele que faz o horário dele, ele que estuda na hora que ele quer, e tem um ano para terminar o curso. Então, assim, quer mais mamata que isso, mestre? Molinho, né? Quer mais mamata que isso? Só se sentar no pudim, né? Mas eu entendi. Então, ele tem um ano para ele concluir. Dentro desse um ano, ele vai fazer um trabalho e ele vai fazer uma prova. Certo? Esse trabalho, essa prova, é possível reprovar? Se ele reprovar, o que acontece? Ele paga outra prova ou ele refaz? É possível reprovar, mas, assim, a maioria das reprovações, que é pouca, assim, 51, né? Dois quem aprova, é porque não enviou a prova no tempo, porque a prova tem um tempo para fazer. Aí tem, sempre tem um ou outro espertinho demais, que não, não deu tempo, mentira. Aí é zero. Só que a gente dá outra prova para ele fazer de novo. não tem como ele ser reprovado. A intenção não é prejudicar o aluno, é ajudar o aluno. Então, assim, é muito barro o índice de reprovação. Estou afirmando para o senhor, de 50 alunos que faz, você tem um, dois que reprovou e qual é o motivo? Porque ele não atingiu a nota mínima? Não, porque ele enviou a prova no tempo que tinha que enviar. Então, deixa eu entender, Matheus. A faculdade que eu fiz, a última mensalidade que eu paguei, o último semestre, foi 719 reais, eu não esqueço até hoje. Se eu reprovar, se eu perdesse uma prova, se eu não tirasse a nota que eu precisava tirar naquela prova, eu poderia pagar uma... Se eu perdesse a prova, eu poderia pagar e refazer a prova. E se eu reprovasse, eu reprovava, e aí eu tinha que repetir o semestre, não tinha outra chance. No curso superior sequencial, se o aluno reprovar, você dá a oportunidade de fazer outra prova? É isso mesmo que eu entendi? Faz outra prova. Sem custo? Sem custo, não. Ele está sendo prejudicado em que sentido? Ele está atrasando o curso dele. Sim. Porque se ele não fez a prova no tempo ágil, só marca a prova para ele fazer depois de uma semana. Então, o prejuízo que ele está tendo é fazer a prova depois de uma semana. Mas eu não copro para reaplicar a prova, até porque eu não acho isso legal. Eu, na minha concepção moral, eu não acho isso legal. Então... Eu estou perguntando isso porque tem muitos profissionais que estão há muito tempo sem estudar. Então, é normal que eles tenham esse medo. Poxa, eu perdi o ritmo, tem muito tempo que eu saio da escola, mas eu quero fazer um curso superior. Eu tenho medo de reprovar e perder meu dinheiro. Então, que nem você falou, o intuito não é ganhar dinheiro na escola de ninguém. Se ele reprovar, você deixa ele fazer outra prova sem custo nenhum. O que é benefício para mim? O aluno, o diploma na mão, me recomendando para todas as empresas? Ou o aluno falando mal de mim? Nossa, eu fui aprovado e me cobrar de novo e fui aprovado. Negativo. A intenção aqui é ajudar a pessoa. Eu só não posso fazer a prova para ele. Mas eu vou ajudar ele. Entendeu? Mas foi algo muito interessante que até eu não sabia, que se você for olhar pelo modelo de faculdade, e reprovou, meu irmão, não tem conversa, o cara já sabe, ele não vai nem reclamar. Mas aqui, como eu falei, cara, muito bom a sua atitude porque nós temos muitos profissionais, igual eu falei, que tem muito tempo que não estuda, o cara fica com medo. Ele fala, não, rapaz, estudar de novo, tem 20 anos que eu não piso na escola, mas ele sabe da necessidade de fazer um curso superior. E aí, mais um motivo para você poder estudar. Você não precisa ficar com medo. Vamos lá. Qual a grade curricular do curso Gestão de Segurança Pública e Privada? O que ele vai aprender, o que ele vai aprender, mestre? Quais são as principais matérias? Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Processo Penal, Direito Processual Penal, Lei nº 3.669, de 1941. Ele vai aprender Comunicação Empresarial, Teoria Geral da Administração Pública e Privada, e é isso aí que ele vai aprender. São as principais matérias do curso, é isso aí que ele vai aprender. Órgãos de Segurança Pública e Privada, tem essa aula também, Segurança Pública, artigo 144 da Correção e Segurança Privada. Então, é isso aí que ele vai aprender no curso. Muito bom. Lembrando também que quem quer ser instrutor de segurança, esse curso também ajuda muito para você conseguir liberar algumas matérias lá para você, igual você falou que serve como prova de títulos, né? Para quem quer ser igual agente penitenciário aqui, onde eu moro, eles não fazem concurso público há muitos anos. Eles trabalham com DT, Designação Temporária. E aí você, com um curso desse aqui, você consegue pontos para você ser aprovado, né? Mestre, vou fazer uma pergunta, parece ser muito bobo essa pergunta, mas não é. Vou te explicar. Quem é que pode fazer o curso superior de gestão de segurança pública e privada? Por que eu pergunto isso? Porque, pelo nome ser gestão de segurança pública e privada, né? Tem muita gente que acha que só quem trabalha na segurança pública pode fazer, mas não. Quem é que pode fazer, mestre? É, eu acho até engraçado quem, às vezes, não sabe e não trabalha na área, querer dar palpite a dedo. Então, eu acho até engraçado as pessoas que não conhecem as modalidades de curso superior, não tem formação específica na área, mas quem ouviu falar alguma coisa quer ficar dando palpite a dedo. eu acho incrível como é que pode ter gente que, eu acho que é falta de neurônio ou é algum tipo de espécie de iniputável. Porque eu não vou dar palpite em algo que eu não sei, eu jamais vou falar ou vou expor alguma opinião em algo que eu não sei, que eu não tenho conhecimento. Então, existe sim o curso superior tecnólogo de dois anos de gestão de segurança pública que só faz quem é da área pública, quem já está investido em um cargo público de segurança pública. O policial militar, o policial civil, até o guarda municipal, o antigo agente penitenciado que agora com o parágrafo quinto A do 144 tornou-se policiais penais, então até o policial penal, o policial federal, o rodoviário federal, pode fazer. Só esse pessoal que pode fazer. Essas pessoas que trabalham em segurança pública podem fazer. Agora, seja contratado ou efetivo. Contratado no caso do processo de ativo simplificado, a gente vai ter aqueles agentes penitenciados contratados, também podem fazer. Mas existe o curso superior tecnólogo de dois anos de gestão de segurança pública e privada que basta em nível médio completo. A mesma coisa é o curso superior sequencial de gestão de segurança pública e privada que basta em nível médio completo. Entendeu, mestre? Então basta a pessoa ter nível médio completo para ela fazer. Se for só gestão de segurança pública e for tecnólogo, aí não é só ter nível médio completo, você tem que fazer par na segurança pública. Agora, se a gestão de segurança pública é privada e é tecnólogo ou sequencial, basta ter nível médio completo para fazer. Ou até concluindo, viu, mestre? Às vezes o aluno vai concluir o curso do ensino médio dele daqui a três meses. Ele pode iniciar o curso superior, não tem problema. até porque a gente só vai pedir os documentos deles escaneados por uma impressora de forma legível, toda a documentação só é enviada no final do curso. Quando ele termina o curso dele, a gente vai precisar para enviar para a faculdade. Então, assim, até quem está terminando o ensino médio pode fazer. Entendeu? Estamos terminando o ensino médio ou o ensino médio completo, ele pode fazer. Esse negócio... O EJA, ele tem... Também. O EJA, ele conclui com quanto tempo, o EJA? O EJA em seis meses, no mínimo. Seis meses. Então, ele vai ter que fazer... Dá para fazer o EJA e depois engatar ele. A gente tem alunos que fazem o EJA sequencial com a gente aqui, os dois em seis meses. Por que demora seis meses sequencial? O EJA deve demora seis meses. Então, assim, a única coisa que o cara... Não é só requisito mínimo o ensino médio. É tecnólogo, que é dois anos, de gestão e segurança pública. Só isso. Aí não basta ter só o ensino médio. Tem que ter ensino médio e tem que trabalhar na área de segurança pública. Agora, se é tecnólogo de gestão e segurança pública e privada, que é dois anos, ou é sequencial de gestão e segurança pública e privada, basta ter nível médio completo. Não tem conversa para o boi dormir. Detalhe, mestre. Isso não é achismo. Isso não é conversa para o boi dormir. Isso não é mimimi. Isso é lei de diretriz e base de educação. Tem que discutir com a lei. Beleza? Sim. Vamos lá. Vamos procurar aqui algumas perguntas que o pessoal fez. A minha parte aqui já concluí. Respondeu bem as perguntas. Vamos lá. Boa tarde. Aqui é o Givanilson. Boa tarde. Esse curso muda alguma coisa no meu salário ou não? Cara, isso aí eu posso responder, porque vai mudar se você for promovido. Isso aqui vai abrir as portas para você poder melhorar seu salário. Para você ter uma promoção, para você mostrar para a empresa que você correu atrás de aprender mais e se destacar no mercado de trabalho. Então, o seu salário vai mudar. Você não faz um curso e o salário muda automaticamente. Beleza? Mestre, tem um rapaz aí que é o Rafael, um aluno nosso aqui do presidencial. Ele é porteiro, ele é porteiro, vigilante. Eu vou até passar o contato do senhor para ele, fazer uns cursos com o senhor também. Entendeu? Cara, gente boa demais. Mandar um abraço para ele ir. O Rafael para assistir nossas aulas aí. Aluno nosso presidencial está participando. Gente boa, o cara padrão. Dizendo que quando está com o uniforme do Chistuto Oliver trabalhando lá de porteiro, de vigilante, a polícia militar para, para a viatura, vai lá, presta a continência para ele pede para ele não para se retirar lá. Acredita, acredita. Para você ver que você está conhecido, Marivalda, adoro suas aulas, professor Matheus. Pessoal, aqui tem muita gente, tem muito aluno meu que é aluno seu. Pessoal, como eu falei, o seu curso tem ajudado muitas pessoas a sair do ensino médio e ter o seu curso superior. Vamos lá, Bruno Carlos, minha vida está mudando por causa dele. ele me passou muitas coisas boas. Estou fazendo agora para PC de Minas Gerais. Também fiz o curso com você, também de gerenciamento de crise. Olha aí, aluno seu, dando aqui o... Dizendo que você está mudando a verdadeira que estava desistoso. Deus abençoe, Bruno. Obrigado pelo feedback. Deus abençoe. Vamos lá. Antônio da Cunha. Fala, professor Edilã, professor Matheus, estamos juntos, guerreiros. Terminei o curso de gestão de segurança pública, tecnólogo em segurança privada, Instituto Oliver. Mais um aluno seu aqui. Bruno Carlos, dois mestres, nota mil, estão de parabéns. Cara, acho que você é mais conhecido do que eu, cara. O pessoal te conhece mais aqui do que eu. Eu cheguei agora, mestre. Olha, pergunta aqui, mestre. Givanildo, esse curso, ele é quanto de gestão de segurança pública e privada? Quanto você vai fazer para nós, mestre? O pessoal está assistindo essa live aqui. Eu já botei o link aqui. Dá para colocar aquela promoção? Dá, Givanilson, aí no caso você vai ter que clicar no link, acabou de colocar isso porque ele soltou um link com desconto. Já está com desconto. Já está com desconto. Se você quer um preço mais acessível com desconto, vai no site de Lá Soares ou clica nesse link que ele mandou aí. Principalmente o pessoal que está participando da live agora, vocês vão ganhar um desconto especial. Não perde tempo não. Mandei-me de novo aqui no chat, mas o link está na descrição também, tá pessoal? Deixa eu ver aqui. José Jesus. Boa tarde. O curso de vigilante era para ser também como um curso público porque é para nós ter direito com... Não entendi muita pergunta. Tem algumas perguntas aqui que a pessoa às vezes digita muito rápido e fica difícil de entender. que a pessoa não... Pode falar, pede rapidinho mesmo. Tá. Aqui tem uma pergunta aqui. Peterson dos Santos, alguém tem uma escola confiável que eu posso fazer o curso superior? Tem a escola do Instituto Professor Matheus Oliver. Viu a pergunta na tela aí, professor? Tem alguma escola confiável? Gente, a escola do Professor Matheus Oliver é a mais confiável. Se você for procurar aí, tem dezenas, para mim não falar, centenas de curso superior sequencial. Eu trabalho só com um porque eu conheço o professor Oliver, conheço a seriedade do trabalho dele, o compromisso. O cara responde o WhatsApp, é 24 horas, esse cara não dorme, ele tem uma equipe. Então, assim, eu estou indicando e ninguém vai vir depois reclamar comigo. Ah, que negócio você fala uma alfurada. Não, aqui é tudo certinho. Então, a escola de confiança que você pode fazer é do professor Matheus Oliver, Instituto Oliver. Mais uma pessoa perguntando. As pessoas têm dúvida, porque também talvez não conheçam. A Milara Nunes, Instituto Oliver, é seguro para fazer o curso sequencial. Então, é uma aluna. Na verdade, ela não está perguntando. Acredito que ela está afirmando aqui. Ou ela esqueceu do ponto de interrogação ou ela deve estar afirmando. É só uma afirmação. Rapaz, é muita pergunta e às vezes tem muito comentário também que não é pergunta. Então, atrapalha um pouquinho a gente achar aqui. Mais um aluno seu aqui, o Antônio Cunha. Eu terminei o curso de gestão de segurança pública, Tecnologia e Segurança e Instituto Oliver. Acho que já leu isso aqui. Tá. Não consigo pagar no cartão. Tem a opção de parcelamento no boleto? Tem também. Tem essa opção e aí você vai ter que entrar em contato com o professor Matheus Oliver e depois você chama aqui que a gente passa para você o contato para poder estar fazendo aqui o passo da secretária dele. Eu vou te passar as instruções lá e ela pode entrar em contato direto com você. Tá bom. A gente mudou essa questão agora, ficou melhor agora. Beleza? Ela pode entrar com o contato direto e você só me manda ela pronta, eu já matriculela. Show de bola. Então, Daniel, você quer parcelar, você entra em contato com o WhatsApp, você vai lá no site do Instituto, tá? Do Edirlan Soares treinamentos.com.br, lá tem o nosso WhatsApp, você manda para a gente. Vou colocar aqui também o WhatsApp aqui no chat. Isso. E aí você manda para a gente que a gente providencia aqui o parcelamento no boleto para você, tá bom? Carolina Alves, faço curso de gestão de segurança pública e privada, preparatório para PM Minas Gerais e não tenho nada a reclamar. Excelente curso, sou aluna, obrigado, Mestre, é sua aluna. Aquela dúvida que a gente estava se era uma afirmação ou uma pergunta, é uma aluna sua aí, afirmando aí, assinando embaixo, que sim, é confiável, vale a pena, pode fazer que, vale a pena. Inclusive, ela está estudando aí. Obrigado aí, Carolina. Ô, Mestre, além de ajudar as pessoas a concluírem aí, fazer o seu curso superior, você ajuda muitas pessoas a serem aprovadas no concurso público também, né? Se você quiser falar sobre isso, você tem vários preparatórios, né, Mestre? Tem vários preparatórios para carreiras policiais em todo o Brasil, PM Pará, PC Pará, PM Tocantins, PC Tocantins, PM RJ, PC RJ, PM São Paulo, PC São Paulo, PMGO, PC GO, PM MG, PC MG, Polícia Penal de Minas, Polícia Penal do DF, rapaz do céu, PM Paraná, PM Rio Grande do Sul, PM Amazonas, tem preparatório no Brasil inteiro, aqui só não passa quem não quer, é mais fácil que andar de apécia. O cara quiser passar em concurso público, se ele quiser passar em concurso público de primeira e ser aprovado, ele só tem que me suportar, porque pensa no professor chato que pega no pé do aluno, que tenta fazer uma lavagem cerebral na cabeça do aluno e entender que ele tem que passar de primeira e pronto, acabou. É aqui, se ele se suportar, vai estar mandado. Pessoal, você que quer fazer o seu curso superior sequencial, quer sair do ensino médio completo e passar a ter um curso superior na área de segurança privada, curso superior sequencial e gestão de segurança pública e privada, o link está aqui abaixo do vídeo na descrição, está também no chat, eu coloquei várias vezes aqui no chat, vou colocar mais uma vez, para você poder se inscrever, o professor deu um belo desconto para a gente, para quem participa aqui da live, então entra agora, faça a sua inscrição, comece a estudar hoje mesmo, ok? Não tem desculpa. Se você quer terminar o seu ensino médio, você também não terminou, você quer terminar o seu ensino médio para poder fazer o curso superior, você entra lá no IESP, o link também na descrição, lá você pode se matricular no IESP, beleza? Não deixe de dar o seu like, dá o seu like aí, compartilha o link dessa live nas redes sociais, nos ajude a incentivar para poder fazer esse trabalho. Professor, eu quero agradecer muito, foi muito top essa live, você tirou todas as dúvidas que a gente tinha, respondeu muito bem todas as perguntas, quero agradecer aqui você poder, eu sei que você é muito ocupado, então você tirou esse tempo aqui para a gente poder estar fazendo essa live e tirar aqui, então quero te agradecer aqui, muito obrigado, ok? Mestre, eu te agradeço pela oportunidade, de um, todas as vezes que o senhor precisar de mim, pode me chamar, pode contar comigo aí, tá? Estou à disposição de vocês aí, cara, são quase três anos, né? De parceria aí, desde 2002, eu só tenho que agradecer a Deus, cara, porque você hoje está com a gente aí, você partiu do Instituto Óleo, mas é Deus que mandou, eu trabalho, faço minha parte, estudo muito, durmo muito pouco, mas eu tenho a ciência de que tudo que acontece na minha vida é Deus, então é Deus que tem a nossa paz, é Deus que tem prosperado a gente aí, Deus que tem permitido a gente alcançar a vida desses alunos aí, Deus que colocou o mestre aí na minha vida para me ajudar, então eu, nossa, cara, eu louvo a Deus demais por isso, agradeço demais a Deus por isso, pela sua vida, de um brigadão mesmo aí, por me ajudar a divulgar meu trabalho, né, a mudar a vida das pessoas e através de tudo, isso é muito bom, cara, eu fico muito feliz, isso é muito gratificante para mim, e esquenta a cabeça não, cara, se você quiser fazer live comigo aqui, até três horas da manhã, eu estou aqui no 12, nem conversa, para cuidar de mim não. Show de bola, pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado a nossa live aqui, mais uma vez, obrigado ao professor Matheus, essa parceria nossa aqui é duradoura, porque eu só faço parceria realmente, com quem entrega algo, que possa fazer uma transformação na vida, esse é o compromisso dos meus cursos, transformar o profissional de segurança privada, não é um curso só que o cara vai fazer um certificado, ele vai falar, caramba, cara, que conteúdo, então algo que vai trazer uma transformação, esse é o nosso compromisso. Eu quero agradecer você mais uma vez, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, vídeos ao vivo, toda terça e toda quinta, eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui, até quinta agora, abraço. Até mais, galera.